E aí gente, mais um vídeo que eu estou com arco-íris no meu rosto, então teremos um filtro natural aqui da janela, tá tardezinha já, mas vou aproveitar a luz. O vídeo de hoje tá muito diferente, porque eu nunca mostrei, vocês sempre pediram, então eu fiz uma seleção das maquiagens mais lindas da minha coleção. São as melhores maquiagens? Não, são as mais lindas, às vezes são as melhores de algumas marcas, outras elas só são lindas e tudo bem, e eu vou mostrar tudo, mostrar itens que ainda estão à venda, itens que não existem mais na minha coleção, então já dá um joinha, se inscreva aqui no canal. Bom, decidi fazer esse vídeo porque eu fiz um questionário lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram é arroba Makeup Atelier, e isso é uma coisa que eu já tava devendo, e aí como muita gente pediu, eu falei, deixa eu fazer uma coleção de maquiagem de uma forma diferente. Em vez de mostrar a coleção toda, porque é impossível, né, eu ia ficar aqui e fazer uma série do Netflix de 5 dias, eu vou mostrar nesse vídeo as mais bonitas, as embalagens mais bonitas, ou às vezes a maquiagem que por dentro é mais bonita, enfim, são maquiagens lindas e eu acho que vale a pena mostrar. Vou começar por um item que eu acho que é o mais bonito da minha coleção. Não tem pra vender no Brasil, tem no Japão, tem várias edições, e é caro, é caro pra caramba, que se eu pudesse teria coleção inteira, mas assim, uma amiga minha foi pro Japão e trouxe pra mim, então acho que na França a coleção foi vendida, não sei se ainda tem, né, porque tem dois anos que a gente não viaja, mas enfim, essa aqui é o meu blush da Lado Re, Lado Re é aquela marca, aquela confeitaria, né, que virou uma marca, que tem hoje em dia produtos e itens e camisetas e livros, enfim, são os famosos macarrons, os macarrons mais famosos do mundo, e esse daqui acho que é o item mais bonito da coleção, que ele é o blush em forma de pétalas. Então como vocês podem ver, são pétalas de rosa, deixa eu pegar aqui, ó, olha que coisa linda, são pétalas. Então, essa pétala, ela é coberta por um pó de blush, tanto que isso daqui é vendido em várias partes, eles vendem o refil, né, então as pétalas são refil, você compra a embalagem e depois você compra o refil, então ele é todo inspirado aqui na realeza, é, são coisas bem românticas, são itens pra você deixar na penteadeira, a Lu Flor, minha amiga, ela tem 3Ds, tem um iluminador, que coisa mais linda, então ele vem o pó aqui dentro, então são vários itens dessa coleção, eles têm base, têm batons, mas eu acho que essas das embalagens, que parecem um porta-joia, um ovinho, Fabergé, alguma coisa assim, ela é de um material tipo um acrílico, tá, então não tem nada de luxo, de falar assim, ó, isso é um vidro, não, ela é um plástico duro, e aí ela tem aqui um camaféu, e é muito a cara da França, é muito a cara da confeitaria francesa, e é um dos itens que eu paguei mais caro, e coitada da minha amiga, que teve um super trabalho pra trazer, e é um item de, assim, que é legal pela experiência, não é o blush mais lindo do mundo, troco vários blushes por esse, se for na questão de blush mesmo, mas eu acho que a embalagem é o meu número 1, então não tem como falar, então quem tiver oportunidade, ou quem é do Japão e nunca prestou atenção nessa coleção, acho que vale a pena. Aí eu vou mostrar várias coisas aqui, eu vou até tentar ser rápida, vou começar pelos que ainda são vendidos, né, porque quem quiser pode comprar, e depois eu falo da outra coleção. É, vou começar por um bem novo aqui, que é muito, muito lindo, muito lindo, que é esse daqui, ó, então já começa, que vem nas embalagenzinhas de veludo, eu acho isso um super luxo, e é esse iluminador da Dior, então ele tem aqui, ó, todo, é, embaixo o relevo, né, a estampa de Dior, aqui ele é um tom meio rosê, e essa embalagem já é maravilhosa, e dentro ele é muito lindo, ó, tá escrito Nude, que ele é um iluminador, né, que ele fica um toque bem suave, então a maquiagem em si é linda, e a embalagem é incrível, a Dior tem embalagens maravilhosas, né, então acho que é redundante falar isso, eu trouxe até mais algumas, mas elas são elegantes e são mais minimalistas, né. Aí a gente vai pra um outro produto, esse aqui tem, tá, tudo que tiver vai ter link aqui embaixo, o que não tem, paciência, só uma experiência. Outro item maravilhoso, maravilhoso, é da Guerlain, vai aparecer vários itens aqui da Guerlain, porque eu achei Guerlain é uma das linhas de maquiagem mais luxuosas, no estilo mais romântico, essa coisa mais, né, francesa mesmo, esse daqui ele chama, é o Terracota Golden Bee, aliás, depois que terminar esse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo mostrando a minha coleção de Meteorites e de Terracota, eu tenho vários, várias adições imitadas, eu também tô devendo, então já vou aproveitar hoje e mostrar tudo. Então esse Terracota aqui, ele é a versão iluminadora, esse Golden Bee eles fizeram tanto na versão Meteorites, quanto no Terracota. Terracota é um bronzer, né, no caso desse ele é um iluminador em bronze, a luz aqui ela vai ajudar, mas ela vai atrapalhar um pouco. Então ele tem um tom mais tijolo mesmo, né, vocês estão vendo aqui, ele é um mais coral e um toque iluminado dourado. Ele tem o cheirinho de Terracota, então todo Meteorites tem o cheiro de Meteorites, Terracota tem o cheiro de Terracota, e nessa embalagem que é da abelha dourada, que ela lembra muito a coleção de Abel Royale, que é a coleção de skincare, e é maravilhoso, ele ainda tem a venda, é lindo, lindo, lindo esse produto. Ainda começar por, vamos falar de Meteorites, né, porque eu comecei por ele. Essa aqui é uma edição limitada, mas ela é praticamente igual a versão tradicional, mas eu vou mostrar no outro vídeo. A versão tradicional ela muda aqui, porque esse daqui é rosinha, e a versão tradicional ele é prata. Todo ano eles lançam Meteorites com coleções, né, edições limitadas, então eu vou, no outro vídeo eu vou mostrar todos que não existem mais, esse também não existe mais. Esse aqui foi a versão Happy Glow, ele tem pérolas, esse daqui a diferença é que ele é mais rosado, ele é mais rosado do que o tradicional, são várias cores do tradicional, eu uso médio ou claro, eles praticamente não adicionam cor, o que muda, por exemplo, nessas edições limitadas, é que ele tem mais brilho, ou tem um toque mais rosado, às vezes não é mais blush, enfim. No tradicional ele vai mudar a correção de cor, então ele, o médio, que é o que eu mais uso, ele ajuda a corrigir manchas, tons uniformes, é, que não são uniformes. O cheiro de Meteorites é uma coisa à parte, então eu acho que assim, se eu escolher uma maquiagem de luxo, tirando ela lá do rei, porque não é uso, isso daqui você vai usar, pra mim é a maquiagem mais linda que eu tenho. São pérolas, eu vou contar um pouquinho da história deles, mas assim, são pérolas, elas ficam redondinhas à mão, gente, é um luxo puro isso daqui, eu gosto de aplicar com pincel, ele vem uma esponjinha, mas pras pérolas não ficarem batendo, né, mas essa daqui é uma coleção de embalagens linda, entra com certeza em uma das mais lindas, em uma das mais lindas que eu tenho, e também tem a versão primer, que ela tem as bolinhas, mas eu achei aqui que é o mais legal, que é um gel, né, com bolinhas rosas, e que quando você aplica, ela fica, ela tem um toque iluminado, então é um primer maravilhoso, um dos primers que eu mais amo, o iluminado dele é muito sutil, ele é um gel, ele não deixa nada oleoso, mas ele deixa um iluminado sutil, ele tem um cheiro maravilhoso de Meteorites, e aí a gente vê que teve um produto que eu comprei há quase 10 anos, ele já está claramente vencido, eu comprei dois, eu comprei um para deixar de decoração, na época o dólar era R$2,00, então era mais fácil, e daqui é do Paul Joe, esse daqui ele chama, só primer, é um primer número 01, eu comprei claramente pela embalagem, então ele é o mesmo esquema do Meteorites, mas ele tem essa embalagem meio retrô, essa coisa meio vintage aqui, e tem um pumpzinho, eu usei um desse inteiro, e depois eu fiquei com muita dó de usar esse, então ele está na minha coleção, quando eu tiver meu museu de maquiagem ele estará lá, é a coisa mais maravilhosa, então as bolinhas diferentes do Meteorites, elas têm várias cores, e a proposta é a mesma, ele vai deixar a pele luminosa, era muito bom esse primer, mas Paul Joe lança coleções bem, assim, colecionáveis, que você quer tudo para manter. Vamos lá, continuando aqui nas embalagens, ah, temos o Meteorites em compacto, que também é uma embalagem que não tem como falar que não é uma das mais lindas que eu tenho, essa versão antiga, a versão nova agora ela tem, ela é um quarteto, mas a proposta é a mesma, é igualzinho o Paul em Pérola, só que em Pérola eu acho mais luxuoso, né, e ele também vem no saquinho aqui de veludo, e é uma das mais lindas também. O que mais temos aqui? Dos que existem ainda, esse aqui existe, esse daqui não dá para não falar, essa daqui é uma obra de arte, é a embalagem de Carolina Herrera, Carolina Herrera veio com a linha de maquiagem de ano passado, acho que ano passado mesmo que eles lançaram, e é uma linha de maquiagem que você compra em várias partes, então você compra o case, aí você compra o besouro à parte, você compra a parte de trás à parte, você compra toda a parte, vira uma coisa cara, mas assim, é um item que você monta do jeito que você quiser, então você escolhe a cor que vai ser a estampa, isso daqui é uma chavinha para tirar o pó, na verdade é pó ou iluminador ou contorno, eu escolhi o iluminador cremoso, que é muito lindo também, ele é um iluminador em creme que vira pó, um dos meus favoritos do ano passado, e aqui do outro lado ele tem um espelho, então você, com a chavinha, você tira ele e pode trocar, e você pode tirar o espelhinho e usar um pó e um iluminador, ou manter o espelhinho, virar de lado, se você quer desse jeito, aqui eu gosto desse jeito porque você coloca a mão aqui, ó, e eu acho que fica muito chique. Sem dúvidas, uma das embalagens mais lindas que eu tenho, tem a versão de batom também dele, que também vende tudo separado, vende argolinha, né, que você usa, pode usar depois de colar e tal, a estampa, essa daqui, ó, é a mesma estampa, mas eu tenho outras estampas dele, você compra também separado o case, o batom separado e o pendente aqui separado, o tassel separado, ele tá com eletricidade estática, olha aqui, olha, e é tudo lindo, ele é preso com imã, então você tem várias cores desse, você monta, escolhe a cor de batom, escolhe a cor do seu tassel, escolhe a estampa do batom e fica ali, pendura na bolsa, e é um item de decoração. Vou mostrar um terracota aqui, que é uma versão limitada, mas ainda tem esse daqui, ó, também é uma embalagem linda, tá vendo? Ela é um tom de marrom, mas lá dentro você vê o logo de Guerlain, né, os dois Gs, esse aqui é o terracota nude, ele é um iluminador, é um dos mais lindos que tem, porque ele é clarinho, né, terracota geralmente ele é mais escuro, e é esse aqui, ó, é um iluminador lindo, 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 você pode usar como um pó pra dar uma iluminada geral, assim, e tem o cheiro de terracota, e a embalagem é muito luxo, gente, é muito, muito, muito luxo, por mim isso é até Guerlain, que se eu quiser, isso é porque tem muita coisa. É, vamos um pouquinho de Givenchy, que tem as embalagens maravilhosas, é, acho que foi a embalagem de base mais bonita que eu tenho das minhas, e não tô nem falando de base melhor, né, porque vocês sabem que eu amo várias bases, mas essa aqui eu tô muito apaixonada por ela, eu, ela entrou no, acho que entrou no último vídeo, se entrou no último vídeo eu vou deixar aqui, mas é, é, entrou porque eu fiz a comparação de bases leves, eu falei dela, ela é muito, muito boa, ela chama Prism Libre, e a embalagem, gente, é uma coisa linda demais, ela tem aqui o loginho de Givenchy, que é o mesmo aqui do meu vaso, e atrás aqui escrito Givenchy, então é assim, é aqui que a gente vai entrar numa coleção de embalagens minimalistas, são embalagens que tem um luxo absurdo, mas não tem nada de falar assim, nossa, muito rococó com o caso dessa, né, essa daqui é uma embalagem cheia de detalhes, agora a gente vai mostrar as embalagens luxuosas, mas clean, e aí ela tem o logo aqui, então o logo aparece tanto aqui, tem um relevinho, e aqui na tampa é uma embalagem pump, e eu acho que é chiquérrima, linda, 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 boa, uma base pra quem quer pele luminosa de cobertura leve, assistam o vídeo dela que tá muito legal, é, de Givenchy também eu trouxe esse daqui que é novo, eu ganhei acho que tem uns 10 dias aí, esse daqui é o Tankouture Health Glow Pounder, iluminador, ele tem um dourado aqui, ó, tá vendo, nesse caso, aqui também, né, aqui é em baixo relevo, aqui é baixo relevo, né, quando o desenho fica lá no fundo, e aqui é alto relevo, quando o logo fica pra fora, e aí ele tem aqui o alto relevo, e aqui ele tem um studzinho aqui, que é o que você aperta pra abrir, e é esse iluminador belíssimo, dá pra ver aqui, que ele tem o logo de Givenchy, ó, que coisa maravilhosa, e aí ele tem um detalhezinho, e também é um iluminador, essa embalagem eu achei chique, porque ela tem um rose gold aqui, eu tenho uma outra prata, mas essa daqui eu acho mais bonitinha, porque tanto o stud quanto o logo é rose gold, e é um luxo, assim, é uma coisa chique, né, e aí de Givenchy também eu tenho batons, que são maravilhosos, pra quem quer uma coisa mais clean, também chique, que eu trouxe as versões de couro dele. Esse daqui é bem antigo, então ele é o mais fininho, então perceba que a embalagem é de couro preto aqui, tem um studzinho aqui e aqui, ó, e é uma embalagem que eu acho tão linda, que eu não tive coragem, eu usei o batom, eu não tive coragem de jogar essa embalagem fora, aliás, todas essas são embalagens que eu não vou jogar fora, mesmo que vençam, são embalagens de coleção, e eu acabei colocando um batom da MAC aqui dentro, então eu peguei um batom da MAC, você tira, quem nunca fez isso, deixa na geladeira, espera o batom ficar bem duro, bem gelado, aí você tira, né, tira um e coloca o outro, você consegue usar a embalagem, e é uma embalagem belíssima, aí você consegue usar a embalagem, então ela tem aqui os dois detalhes, e ele é de couro com metal. E aí, outro, esse daqui, eu ganhei há pouco tempo, esse daqui dá pra ver que ele é um couro, esse daqui eu acho que é um couro real, tá, gente, esse aqui é couro mesmo, esse daqui já é um couro, imitação de couro, né, parece um plástico, ele é o Balmy, que ele também, então, tem a mesma proposta de embalagem, que ela tem os furinhos aqui, que eles encaixam aqui no studzinho, e aí tem o Balmy com o logotipo embaixo, relevo de Givenchy, aqui, escrito Givenchy, logo embaixo, então vocês percebam que é uma embalagem muito, imagina um Balmy, gente, olha o luxo disso daqui, né, é puro luxo. E eu trouxe a versão limitada do batom, que é um couro também, esse daqui, também acho que é couro de mentira, couro de plástico, que ele tem a versão da boquinha em veludo, olha que coisa mais gracinha, então tem o couro embaixo, o veludo em cima e o metal, então são três texturas aí, né, pra dar essa coisa mais luxuosa. Isso aqui é uma versão limitada, eu imagino que tem ainda, é um vermelho muito bonito, olha, combina até com o meu look hoje. E aqui também tá escrito Givenchy, então os batons deles são muito lindos. Bom, agora eu vou mostrar mais coisinhas, o Dior eu mostrei o pó, agora eu queria mostrar essa embalagem de batom líquido, que é um escândalo. Esse daqui, só até aqui, ó, era embalagem antiga, eu acho que eles mudaram todas as embalagens, porque os meus novos batons da Dior não tem nada disso, mas eu tenho uma coleção que tem esse detalhe aqui em cima, que tem o CD de Christian Dior aqui, e aí aqui é como se fosse um batom, ó, em um cubinho de vidro aqui, ó, só que, não, gente, isso aqui, ó, é um batom líquido. Então, um batom líquido é uma cor linda, que você tem uma embalagem que parece um batom tradicional. Então, esse daqui é um que vai ficar na minha coleção pra sempre, porque é muito, muito lindo, e o batom é muito bom. De Dior também temos uma sombra, que vem numa embalagem de veludo também, que nem eu mostrei a do pó, mas tá guardada. E essa daqui, ó, então aqui ela é super simples, ela é super minimalista, né, toda em prata, e aqui dá pra ver o pincel, por quê? Porque a embalagem é transparente, então a gente tem um espelho, e tem aqui, ó, na sombra, uma sombra, e aqui no canto é um delineador, todo com a estampa Dior, e, ó, aqui é transparente. Então, é puro, assim, é luxo junto com o minimalismo, ó. Então, aqui tem o prata, super prata, e aqui o transparente. E eu acho essa embalagem muito, muito luxo, muito linda, linda. O que mais temos que existe aqui? Esse daqui ainda tem pra comprar, então aproveitem. Dos que tem pra comprar, temos esse... Ah, não mostrei esse daqui, esse daqui, deixa eu separar todos aqui. Ó, vamos agora pros batons de... Esse daqui temos também, ó, tem muita coisa aí. Batom de Guerlain. Guerlain tem uma coleção de batom, que também você faz, assim como Carolina Herrera, você compra a capinha separada. Então, esse daqui é o batom, eu, deixa eu ver, eu não lembro o nome desse batom, gente, mas é uma coleção específica que você monta. Então, você escolhe a parte de baixo, e aí você vai escolher a capinha. A capinha como que é? Ela é assim, ó, uma capa bem pesada, ele é um batom super pesado, que quando você tira aqui, ó, é um espelhinho. Então, tem um espelhinho aqui, e aqui, ó, um espelhinho mole, e você encaixa, e o espelhinho fecha. E aí, são várias estampas. Cada um vai escolher a estampa que mais gosta. São vários acabamentos de batons também, tem os mais acetinados, os mais matificados, ó. Então, todos esses, tem um mais lindo que o outro. E esse daqui foi o primeiro que eu ganhei, ele tá escrito Meikap Atelier, né, nome do meu blog. E aqui, ó, o batonzinho. Então, são embalagens muito, muito luxuosas. Outra embalagem luxuosa que eu acho que não mudou ainda é a do Tom Ford, que também entra nessa categoria mais minimalista. Ela é toda quadrada. Tem esses detalhes dourados. TF aqui, de Tom Ford, aqui em cima. Ó. Então, é aquela coisa simples, mas puro luxo. Muito, muito linda. Tem, acho que os três batons deles. E, se eu saiba, a embalagem não mudou. O que mais de batom? Então, temos esse daqui, que é novo, chegou no Brasil. Yves Saint Laurent já estava no Brasil, né? Yves Saint Laurent, que mais em maquiagem é ainda, Yves Saint Laurent, ela estava no Brasil há alguns anos, que a gente tinha várias bases e tal. E agora eles voltaram. Então, eles não têm a coleção inteira, que tem lá fora. Tem uma coleção muito maravilhosa, que tem o detalhe que parece a bolsa. Mas eles já trouxeram algumas coisas. Então, aqui tem o batom. Esse daqui é dourado. Aqui ele é fosco. Escrito Yves Saint Laurent. E a embalagem é quadrada, ó. Então, você encaixa bem no lábio. E aí você roda e dentro ele é quadrado. E aqui o detalhe, então, é essa coisa escultural, né? Não gostei de Givenchy, mas aqui é a miniatura, mas a grande é igual, que é uma máscara de cílios, que ela é toda de studies aqui, escrito Givenchy. E o luguinho aqui, a grande é igual. A minha acabou já. Máscara eu jogo fora, né, gente? Porque eu tenho algumas embalagens, mas a maioria eu jogo fora. Porque essa embalagem é linda aqui. O que mais? Aqui temos um batom, dois batons que estão à venda ainda, que são minimalistas, mas diferentes. Esse aqui é o de Clarins. Por que eu gosto dele? Porque ao contrário do outro, ele parece que é um batom líquido e é um batom em barra. Então, ele tem esse detalhe dourado. As embalagens de Clarins são bem básicas, as que são elegantes, porque são todas douradas, mas são bem básicas, não tem nada de luxo. Mas esse batom especial, eu acho ele muito bonito, porque ele é todo da cor do batom, só que na verdade é só uma tampa. E aí o batom é esse daqui, só está escrito Clarins, é da cor, né, da tampa. Então, além de ser lindo, que eu acho ele muito lindo, os batons de Clarins são maravilhosos, a textura é incrível, eu acho que é uma coisa super fácil para você ter guardado, né? Imagina, você consegue enxergar a cor de todos na sua penteadeira. E esse daqui é muito lindo, mas eu só tenho uma cor desse. Eu acho que ela é linda. Outra embalagem que eu acho muito que é, é esse daqui de Lancome. Ele tem a rosa de Lancome aqui em cima, o dourado, ele todo preto. E aí, para abrir, você clica aqui, ó, ele sai a embalagem. Então, só rosa, é preto e dourado, mas eu acho que o luxo está nesse detalhezinho aqui, ó. Eu acho muito, muito bonito. Agora eu vou mostrar alguns que foram coleções limitadas, mas eu acho que vale a pena porque são lindas. A Nars tem outras embalagens parecidas com essa, então essa daqui eu acho que esgotou ano passado. Então, ela parece um alumínio todo amassado, mas é um relevo, é um plástico com relevo. Eu acho essas embalagens bem mais bonitas do que aquelas foscas, né, porque aquela cava sujando, essa daqui não, ela é toda lisa, toda envernizada e aqui tem esse relevo que parece um papel amassado e são, é um trio de, um quarteto, na verdade, de blush iluminador, não tem mais essa daqui, talvez tenha no site deles, mas tem outras embalagens com essa pegada e eu acho essa embalagem muito linda, ó. Ela é bem dramática, né, eu acho ela muito linda. Temos essa daqui que entra na categoria minimalista total, que é uma sombra muito antiga, mas eu não vou me desfazer dela porque ela é linda. A Lu que me deu é do Mark Jacobs, é essa daqui, ó, ela é toda arredondada, ela é meio futurística, ela tem um botãozinho aqui e aí quando você aperta o botãozinho aqui tem as sombras. Eu acho essa embalagem muito, muito, ela é fininha, ela é prática de carregar e ela é chique demais, gente. Uma pena que no Mark Jacobs não tem no Brasil. Outra que nunca veio no Brasil, nunca veio pro Brasil, mas eu acho que vale muito a pena mostrar, é essa daqui, ó, George Armani, então ela tem, é, ela é toda formas arquitetônicas aqui, ó, tá vendo? Ele é um, ele sobe e desce. Aqui tem um voguinho de George Armani e é linda essa embalagem aqui, ó. Você tem um bronzer aqui, tem um riscadinho, e aí quando você levanta você tem um trio de sombras com pincel. Então é uma embalagem linda, prática, ó, tem tudo. É uma pena que a marca nunca veio porque eu acho que eles têm maquiagens lindas e boas, né, eles começaram com aquela base maestra que foi um sucesso e é outra embalagem que eu não consigo me desapegar. Eu acho que é isso, gente, senão tem muitas coisas mais lindas e tal, tinha um monte de coisa, mas eu quis trazer as mais maravilhosas e mais perfeitas, as coisinhas que vão ficar aí e quem sabe um dia quando eu tiver lá meus 80 anos eu monto meu museu com maquiagens, assim, imagina, vê daqui a uns anos como que vai ser. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da minha coleção. No outro vídeo eu vou falar sobre os Neteovits e o Terracota e mostro outra parte da coleção. Beijos, se inscreva aqui no meu canal. Tchau. 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 Tchau.